Está no ar mais uma edição do podcast Sebrae On. Vocês já viram passando por aqui autoridades, artistas, gente importante. E agora eu estou recebendo as pessoas mais importantes de Pindobas, que são os moradores. Gente que dá vida a esse lugar que está se transformando por conta do turismo de experiência. Afinal, aqui está o Polo Sebrae de Turismo de Experiências, o Polo Nacional. E eu vou apresentar agora para vocês os meus convidados. Aqui ao meu lado está a Solange Andreão, que é professora. E na minha frente o seu Antônio e a dona Natalina, que são moradores de Pindoba. Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, porque o podcast pode ir ao ar a qualquer hora do dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. É a primeira entrevista de vocês, assim? Sim. Numa mesa de podcast? Sim, é a primeira entrevista. E aí, é um bicho-papão? Porque falam que é um bicho-papão. É bicho-papão ou não? Não. Estão tranquilos, né? Sim, tranquilos. Foram bem recebidos, tomaram aguinha. Sim, sim. Tem amendoizinho aqui, pirulito. Coisa chique, tudo para receber vocês. Tudo para receber vocês. Seu Antônio, dona Natalina, me conta um pouquinho de Pindobas. Há quanto tempo vocês moram aqui e como era Pindobas lá atrás? Eu fui nascida em Vajer Grande. 26 anos eu morei lá. Aí, nós namoramos, a gente se casou. 53 anos de casado a gente tem. E sempre continuo morando aqui. E como é que era Pindobas lá atrás? Conta um pouquinho lá das lembranças que o senhor tem, seu Antônio. Nada. A Pindobas aqui, vou dizer, a lembrança aqui sempre foi... Aqui. O que eu tenho a lembrança mais que a Pindoba aqui cresceu mesmo aqui foi a época do seu Camilo. Entendeu? Ali, você já viu como é que foi? Foi. A empresa foi. No final, nós estávamos sendo, assim, praticamente esquecidos, abandonados aqui em Pindobas. A Sebrae entrou aqui agora, nesse momento que está aqui. Eu fui nascido e criado aqui em Pindobas, aqui. Família tradicional daqui. Eu vou fazer 79 anos que eu moro aqui. Um quilômetro daqui está na minha casa ali. Isso que o Sebrae montou aqui em Pindobas para nós aqui, para mim, foi um orgulho para nós, para nós, para Pindobas. Porque a Pindobas agora, ela vai crescer de uma tal maneira, para nós vai ser uma grande coisa aqui na Pindobas. Para que vai vir muito turista para nós aqui. E nós temos muita novidade para nós aprender aqui, muitas coisas agora aqui. Que como eu já tenho, chegou a idade, eu não vou ter muito assim, mas vem meus filhos agora aqui. Não, eu quero saber o elixir para chegar aí aos 78 anos com essa vitalidade, com essa memória. Pode passar a receita, seu Antônio, tá? Não, receita é viver bem. A receita que a gente tem é família. Família é principal, as coisas da gente assim. E viver bem com a esposa, porque tu tem os altos e baixos. Mas a gente tem que ir levando as coisas de acordo com como nós estamos levando aqui. Graças a Deus, hoje a gente vive bem, tudo aqui. Já pode ser muitas coisas aqui. Quando o Sr. Camilo vinha aqui, muitas vezes ele foi lá na minha casa jantar com o Misco. Eu vinha jantar com eles ali, nós tínhamos uma parceira, nós somos vizinhos deles aqui. Eu vou também, Sr. Antônio, é só convidar. Pode. Se convidar, eu vou. É só convidar. Não é claro. Não é, dona Natalina? Sim. Eu sou gente da gente, hein? Eu sou uma pessoa muito simples. Lá na minha casa, meus pais ensinaram. Nunca chega uma visita e sai sem dar um café. Ó, já começou bem, porque eu adoro café. É, é só que eu tenho que falar isso aqui, que nós tomamos muitos, que eu cheguei todo dia que a gente veio aqui na quarta... Calma, calma, calma. Eu vou perguntar da experiência, calma. Deixa eu botar a Solange na conversa? Vai, vai, Solange. Solange, você tem menos tempo que o Sr. Antônio, aqui em Pindobas. Se a gente tivesse que definir Pindobas, como é que a gente definiria Pindobas até semana passada, antes da inauguração do Polo? Olha, um lugar de expectativas, porque aqui, com certeza, tem muitos ambientes bons para a gente poder investir. Então, assim, precisava de um certo, vamos dizer, empurrão, algo de fora, visão de fora para vir implementar o que está chegando para nós hoje. Então, Pindobas, ela é um lugar que tem muitas, muitas coisas boas para ser trabalhada. Um dia, passou pela cabeça de vocês de que Pindobas seria a grande referência de turismo de experiência no Brasil? Que isso tudo que vocês estão vendo aqui seria uma realidade? Nunca. Para nós foi a maior surpresa. Exatamente. Foi a maior surpresa que eu nunca esperava que aconteça isso aqui. Isso aqui, você não sabe como é que o povo está tão feliz aqui. Que legal, que legal. E a surpresa mais que eu vi aqui, o povo que deu aqui esses dias. Ninguém esperava isso aqui mesmo. O próprio pessoal do Cebopito estava falando comigo, quem mesmo ficou surpreso com isso aqui. É a prova de que dá certo, né? O povo aqui é muito colhedor. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro essa rota. Eu conheço muitas propriedades ligadas ao agroturismo aqui. Os produtos Zangal, os produtos Briozg, Carnielli, Buzato, que está todo mundo ali. E realmente, Pindobas, como eu falei há tempos atrás, era local de passagem. Você passava por Pindobas e você passava para ir e para voltar. Agora você para em Pindobas, né? É um ponto. Agora você para. É um ponto. Você para em Pindobas. Aqui em Pindobas tem o primeiro produto de turismo de experiência organizado, que fica no polo de turismo experiência, que é o Casa Nostra. Eu ainda não fiz a experiência do Casa Nostra, mas os meus convidados aqui já tiveram a oportunidade de fazer. Seu Antônio queria até dar spoiler antes, mas agora é a hora. Seu Antônio, conta para quem está nos assistindo qual a experiência do senhor com a Casa Nostra. Aqui foi a maior surpresa para mim. Vou te falar para você que quando eu cheguei ali, e antes ele estava acostumado, já vinha muitas vezes ali. Quando eu fui ali, que eu entrei... Como convidado, né? Como convidado, que eu entrei ali, que eu entrei ali, eu fiquei... Falei, gente, isso aqui é Pindobas? O que está acontecendo aqui? Coisas antigas que tem ali, coisas ali... Olha, vou te falar com você. Saiu água do olho de eu ver essas coisas que estão acontecendo aqui em Pindobas. E ali. E eu fiquei surpresa com tantas coisas que tem ali, que eu fiquei... E a minha esposa não pôde vir, que o convite já tinha... Então, mas eu fiquei... Olha... Isso não é motivo para não ir lá conhecer, né, dona Natalina? Sim. Convidando, vai, não vai? Sim, é o que vai. Vai lá, a senhora tem que ir lá. A senhora tem que ir lá. Sim. E essa relação entre o presente e o passado, vocês que são descendentes de italiano, mexem muito com o sentimento, né? Nossa, vou falar uma coisa com você, viu? Mexeu muito, muito. O que o senhor mais gostou, senhor Antônio? Da casa nossa ali. É. Do ponto da casa nossa, o que o senhor mais gostou? Da casa nossa ali. Não tenho que escolher. Toda só, gostei demais ali. Tudo ali. As coisas, tudo a coisa que tinha, as coisas antigas que foram resgatadas, estavam ali. Eu vou te falar, eu com você mais de uma vez ali. Me saiu água do olho de eu ver isso aqui. O que que Pindoba? Hoje tem que estar aqui, como está evoluindo, como evoluiu de uma hora pela outra. Eu esperava que venha sair. Não é isso aqui que está acontecendo aqui. Para mim foi a maior surpresa. Eu, na cidade que estou chegando aqui, para nós aqui, você não sabe como é que isso valorizou o turismo que vai vir para cá. Vai vir gente boa, mas vai vir ruim também. A gente torce para que venha só gente boa. Gente ruim não precisa vir para cá não, tá? Já está dando o recado aqui. Gente ruim não precisa vir para cá não. Não vem para cá. Né, Solange? Sim. Solange, você que trabalha com educação, que sabe a importância do resgate histórico, isso aqui é um marco, a gente pode dizer, para o turismo do Espírito Santo, para a cultura do Espírito Santo e por que não falar para o agronegócio e o agroturismo do Espírito Santo também. Quais são as perspectivas de você como moradora, professora? Como que vai estar Pindobas daqui a alguns anos? E a gente vai deixar guardado esse registro para poder fazer o antes e o depois. Me conta. Então, eu penso assim que é muito importante. A nossa juventude de hoje que vai levar o nosso futuro à frente, eles precisam disso. Eles precisam desses momentos, eles precisam desse espaço, eles precisam de oportunidade para que eles consigam levar isso à frente. E relatando a questão da casa nossa ali, eu falei assim, que são memórias, memórias vividas do passado no presente. Você entra ali, você sente aquela vivência, o que eles viveram, cada cômodo daquela casa, cada utensílio pendurado nas paredes. Foram assim, memórias que o pessoal, os italianos viveu lá atrás e hoje eles trouxeram para que a juventude tenha conhecimento de como era a vida antes. Como que os italianos chegaram aqui, como que eles fizeram para... E a importância que eles têm. Exatamente, para construir o que foi construído. Igual a relação da história do seu Camilo Colla, que coisa mais linda. Como ele era, o que ele fez para chegar onde ele chegou. Então, isso é muito importante para que a nossa juventude lá possa estar presente, vendo como a gente pode hoje querer as coisas e a gente deve lutar. Porque a partir do momento que a gente luta, a gente alcança. E esse campo aqui hoje, essa oportunidade que está tendo aqui hoje, como disse o outro, quem souber investir, vai ter um futuro brilhante. Porque aqui são as oportunidades que estão chegando e está chegando para ficar. Igual eu conversando com o meu esposo, a gente perguntava muito, aquele espaço ali fora, a gente falava assim, por que as coisas aqui em Pindobas não fluem? Por quê? Porque ainda não tinha esse olhar. Não era organizado. Não era organizado. Não tinha esse olhar que a gente precisava. O distrito turístico faz isso, organiza, planeja. Como o Pedro disse, em 60 dias ele conseguiria colocar uma vida em Pindobas. Você olha que coisa mais linda. Foi mesmo. Coisas assim, igual eu passo todos os dias para trabalhar aqui na frente. Eu não tinha visão daquela casa que estava construindo ali atrás. Quando eu cheguei e me deparei com aquela casa, falei, mas como assim? Como construir o que eu não vi? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, não vamos contar muito não. Seu Antônio já deu um relato emocionado da experiência dele. Você que nos acompanha pode vir a Pindobas fazer a experiência Casa Nostra, porque nós estamos na Rural Tours e aqui está montada a feira. Mas a experiência Casa Nostra, ela continua. Então é só entrar em contato, agendar a sua visita, porque assim, eu ainda não fiz. Mas de todo mundo que eu ouço, a experiência é inesquecível. Posso falar que eu fiz a Expedição Tropeira e que foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Nunca tinha montado numa mula, já montei a cavalo, mas numa mula não. Num burro não. E foi muito legal. Muito legal mesmo. Eu peguei um pôr do sol lindo, eu consegui ver animais, eu consegui apreciar a paisagem. E ó, não tem dinheiro que pague isso. A experiência é que fica aqui e que fica aqui. Exatamente, são as memórias. São as memórias. Ó, adorei o nosso bate-papo. Adorei conhecê-los. Pode me convidar. Almoço, cafezinho, jantar, quem sabe? Eu passo lá. Você passou... Tá registrado, hein? Vai, vai. Aquela cavaleria que passou ali em cima, você estava junto? Não, não. Não estava. Estava espaçado lá em frente da minha casa ali. É, passaram. Então tá. Vou pegar o telefone, vou falar assim, ó, tô indo aí, hein? É, avisa mesmo. Tô indo aí. E aí saem os biscoitinhos. Olha, tô começando a gostar. Já tem café e tem biscoito. O negócio tá começando a ficar bom. Obrigado. 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 Obrigado pelo carinho e por vir compartilhar um pouquinho das histórias aqui conosco. A gente que agradece. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada a você. Esse foi o podcast Sebraion, cheio de histórias, cheio de emoções. Daqui a pouco a gente volta com mais histórias, mais experiências, mais turismo. Direto da Ruraltouris. Tchau. 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 Obrigado.